Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Quando eu cheguei aqui, cara, foi difícil porque pra mim, vindo do Brasil, eu não tinha inglês, nada, não tenho ainda, tô little bitch aí. Vim só com o telefone, meu celular quase descarregado, a menina me dando mó atenção, me apoiando lá, falando o que eu tinha que fazer e tal. Quando eu cheguei aqui na imigração, eles embaçaram comigo, esperei quase uma hora no aeroporto, quando eu fui sair, o cara abriu minha mala, então foi aquela coisa. Conta aí, como é que foi isso aí? Ele não sei, ele acha que é minha cara, perguntou o que eu ia fazer, pediu uma carta da escola, porque também em questão da comprovação financeira, era 4.500 euros. Pra eu me vir pra cá, pra vaga que eu tava do Wallace, do rapaz que me ajudou, eu teria que pagar antes, né? Eu acabei pagando antes pra vir, até tinha medo de levar um golpe. Aí eu paguei lá 500 euros pra deixar garantida a minha vaga. Aí eu cheguei na Irlanda, não cheguei com 4.500 euros, cheguei com 4.000. Eu acho que foi por isso que eles embaçaram. E na minha mala eu não vinha trazendo nada, eu vinha trazendo só remédio e trazendo alguns cigarros pra vender, que o pessoal faz muito isso aqui, aconselhou. Aí quando eu cheguei, o cara abriu minha mala, eu falei, putz, não vou passar. Fiquei preocupado. Aí abri, eu pergunto o que que era, o que eu ia fazer, eu falei, I'm studio, I don't speak English, só falei isso. Aí, tudo bem, passei, e quando chegou aqui, só maravilha. Fui conhecer a cidade, no mesmo dia, tava cansadão. Peguei 12 horas ali de voo, de São Paulo pra Portugal, Portugal pra cá. Aí cheguei aqui umas 9 horas da manhã. Fiquei até 10 horas da noite, conhecendo, encantado com a cidade, aquele frio, conheci o centro ali. Pô, mas encanta mesmo no início, né? Encanta, nossa. Porque é totalmente diferente. Sim, e eu gosto muito de São Paulo, cara. São Paulo foi um lugar que abriu muitas portas pra mim, várias oportunidades. E eu tenho vários vídeos em São Paulo mostrando como que São Paulo tá abandonado, né? São Paulo tá tipo largado, tá tipo largado mesmo. E quando eu cheguei aqui, na minha visão assim, no meu coração foi como se eu estivesse no São Paulo do futuro. Um Brasil legal. Eu, caramba, então, é isso aqui, eu vou fazer acontecer. Mas por quê? Porque o povo fala português? É, tem muito português. Eu imaginei assim, porque é uma cidade grande, uma cidade de muitas oportunidades, e limpa, segura e tal, né? Que você pode ter um poder de compra. E quando eu cheguei aqui, cada coisa que eu fazia era um choque, mas um choque de coisas boas. Quando eu fui no mercado, quando eu ia no restaurante, saí no lugar, você fica meio confuso por causa da língua. Você não fala inglês ainda, você fica meio assim, acho que é normal do ser humano, né? Sim. É, que você fica meio perdido, né? Ou com medo. É. Esse medo voltou aí, quando você tava, esse medo de falar com as pessoas? Não, agora eu sou pra frente, eu não tenho medo. Se eu errar, cara, às vezes eu falo, pego o tradutor ali, consigo me comunicar, entendeu? Na escola, eu entendo tudo que a professora fala, é interessante demais. Tudo que ela fala, eu entendo. Agora, se eu for na rua, passar um irlandês e falar, eu já fico meio assim, mas é isso, é um dia após o outro. Pelo que eu vi aí, eu tenho cinco meses, no mínimo ali um ano, que você vai estar mais ou menos com o ouvido melhor, isso. É, daqui a pouco, cara, eu acho que você já tá, assim, porque você vai escutando todo dia um pouquinho. Você vive isso, né? Não tem como. E eu sempre tive muita vontade de aprender inglês, cara. Até nos trabalhos que eu tava, se você tem inglês, você ganha bem mais. Garçom já ganha bem lá em São Paulo, mas se você tem inglês, você ganha bem mais, você consegue ter um cargo bem melhor, né? E eu tinha muita vontade e eu já tava achando que, cara, já tinha tipo desistido, assim, não, vou me acomodar por aqui. Mas graças a Deus, veio esse desafio pra mim aqui e tô passando aí todo dia, tá sendo muito bom, tô gostando muito, tendo muitas oportunidades também, fazendo acontecer pra cima. E você já chegou aqui, já arrumou trabalho fácil? Não, essa foi a parte mais difícil também, cara, que quando eu cheguei, eu cheguei naquela empolgação, né? De entregar currículo, de trabalhar, porque quando eu saí do Brasil, já tinha experiência, no Brasil, considerado profissional, pelos lugares que eu trabalhei, em qualquer lugar que eu chegar no Brasil, assim, eu conseguiria um trampo, né? Pro currículo. Aí eu achava que quando chegasse aqui também ia ser fácil, só que quando eu cheguei, por você não ter inglês, fica bem mais difícil. Em todos os restaurantes que eu fui, foi na região do Tempo Bar. Eu acho que todo mundo, quando chega do Brasil, faz isso também. Eu gastei uns 30 euros ali, imprimindo o currículo, integrando, 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 e nada. Ninguém me chamou. Aí meu dinheiro tava acabando, cara, tava acabando. Tinha 500 euros só, pra sobreviver. Consegui fazer uns trampos pela... Através da escola, eu fiz um network com uma pessoa lá, conheci. Me passou uma foto de um número do WhatsApp que ela tinha visto, não sei aonde. Eu peguei, entrei em contato e falei, oi, eu trabalho de garçom, eu tenho uma disponibilidade, posso ser KP também. Aí o cara, não, você tem que ter um curso pra cá. Aí eu peguei, fiz esse curso, e aí ele me abriu a oportunidade pra trabalhar de KP. Aí fui trabalhar de KP na Microsoft, trabalhar no Banco da Irlanda, e trabalhei na faculdade também, católica aqui da Irlanda. Sim, KP, pra quem não sabe, é o cara, o ajudante de cozinha que lava prato. No Brasil lá, a gente conhece como Stuart, ou Pia, que o pessoal fala lá, o que você trabalha? Ah, eu sou pianista. Como assim pianista? Ah, trabalho na Pia, lavando prato. E aí... Peraí, você tem um vídeo lá, no seu canal, que você fala, consegui trabalho na Microsoft. Como eu consegui trabalho na Microsoft, sem falar inglês? Esse foi o primeiro vídeo que viralizou. Então, o povo... Viralizou. A galera clicava lá, porque queria trabalhar como TI na Microsoft. O pessoal queria ser TI na Microsoft, sem falar inglês, que tá fácil, né? Aí... Aí quando abriu o vídeo... Quando abriu o vídeo, é lá, eu trabalho na Microsoft, mais de KP, lavando prato. Mas eu vou te falar, o trabalho de KP da Microsoft, foi o trabalho mais luxuoso que eu fiz. Só faltou botar a gravata lá, você trabalha muito bem lá. Bem tranquilo e tal. Bem tranquilo, lá tava tendo um evento. Muitos brasileiros lá, no topo mesmo, o pessoal mesmo brasileiro, tá representando aqui. E o pessoal me ajudou muito, cara, aqui, quando eu cheguei, né? Eu sinto que aqui a galera tem a satisfação de ajudar. E no Brasil já não é mais assim, porque é aquela desconfiança, pessoal, todo mundo com medo do outro. Aqui as pessoas têm a satisfação de estar lhe ajudando. Então, na Microsoft foi um excelente trabalho, gostei pra caramba. Então, esse negócio que o povo fala que brasileiro, fora, no exterior, é complicado, você sentiu isso? Não, não senti. Até agora não senti, né? Não senti. Eu achei... Todos os brasileiros que eu conheci aqui, todo mundo me ajudou, todo mundo tratou super bem, o pessoal se espelha, o pessoal, eles se identificam, né? Querendo ou não, você tá longe, você tem uma pessoa que fala a sua língua, que entende a sua cultura, você fica mais confiável, né? É. Não, eu falo assim, porque às vezes a pessoa, porra, você tá vendo aí, tanta gente te ajudou. Sim. Aí chega um e te passa uma perna, fala, dá algum golpe e tal, aí o cara vai falar, porra, brasileiro é foda. É. Mas por causa de uma pessoa? Sim, não, não é por causa de uma não. A galera que eu conheci do Brasil, no meu trabalho, bastante brasileiro, o pessoal, é uma família mesmo, na casa onde eu moro, brasileiros, amigos aqui que eu conheci, fiz uma família, eu conheci o cara num dia, parece que eu já conheci o cara há anos e anos, tá ligado? Então, eu acho que é muito bom. Tem, deve ter brasileiros também errados, como todo lugar, como toda nacionalidade, vai ter pessoas que estão no caminho errado, mas serve pra você filtrar, pra onde você quer ir. Na minha vida foi sempre assim, eu sempre, tem dois lados da moeda, entendeu? Nunca vou generalizar, você tem que saber onde você quer ir, né? É bom ter ali, pra saber onde você vai, né? Saber o que você não fazer, saber o que você vai fazer. E de forma geral, realmente foi quem conseguiu o emprego pra você e tudo mais. Sim, o cara nem me conhecia, o cara já me ajudou bastante, acreditou também no meu trabalho, eu tinha, eu cheguei aqui na Irlanda, meu canal não era monetizado, não tinha muita visualização, tinha muita vontade, até pensei em desistir, não, eu vou desistir, porque tá perdendo meu tempo fazendo vídeo aqui, gastando meu tempo. E quando eu cheguei, monetizou o canal aqui, engajou pra caramba, onde eu vou, como eu te falei, vejo pessoas aqui, a galera, eles se, acho que, eu sinto que eles sentem bem assim, em falar comigo, em, sabe, em agradecer, porque também, querendo, não ajuda muita gente que tá lá, que tem curiosidade, sabe, porque os vídeos que eu faço, eu mostro ali coisas que eu queria ver, que a gente não vê, tem bastante vídeo aqui sobre a gente, mas a gente não vê a realidade, né? É, tem gente que, por exemplo, a gente tá gravando aqui no estúdio, às vezes o cara quer ver a rua, e tudo mais. E aí acontece muita coisa na rua, todo vídeo que eu saio gravando, acontece alguma coisa aleatória, alguma cena, alguma coisa. O que que já aconteceu assim? Cara, já vi roubo, já vi briga, já vi, é, aqui acontece muita coisa, acontece, puxão, tanta coisa. Um dia eu tava gravando, a senhorinha caiu na rua, a gente vai ajudar, é, despedida de noivado, ali no Tempo Bar, muita coisa. E você trabalha em que região aqui? Eu tô trabalhando na região, acho que é D4, Dawson Street ali. É D2, né? É, perto da Trinity College, trabalhando ali. Quando eu cheguei, quando eu tava trabalhando fixo, esse trabalho já é fixo, eu tava trabalhando por cooperativa, que fala agência aqui, né? Hum, sim. Então eu tinha que sair do meu trampo, e ele chamava, ó, tem um trabalho pra você hoje, em tal lugar, em tal região. Aí eu tinha que me deslocar, uma hora, uma hora e meia. Na primeira vez que eu fui fazer o trabalho, eu acabei me perdendo, peguei um Luas, um Dart verde, eu acho, e parei na estação errada, uma hora e meia de casa, tive que ir caminhando, era de noite. A minha sócia que não tava chovendo. E aí, quando eu consegui esse trabalho fixo, foi que estabilizou tudo, cara, porque você trabalhar assim, como o que eu vejo, tem vários estudantes que chegam, e eles ficam no começo, sem emprego, e acabam se submetendo a isso, tem que trabalhar muito longe de casa, sabe? Tem que pegar três, quatro busão, acaba se perdendo. Mas não foi bom pra você conhecer a cidade? É, é, mais ou menos, né? Tava cansado. Pra você perder o... O medo. Trem, e aí, teve que caminhar pra casa. caminhar à noite, a minha sócia que não tava nevando, porque uma semana antes tinha até nevado aqui na Irlanda. Cheguei aqui, já peguei a Aurora Boreal, neve, verão, agora, primavera, que é um lugar que acontece de tudo também, né? Mas você chegou a ver a Aurora Boreal? Sim, eu tava aqui no dia. Eu não vi, eu tava dormindo na hora. Eu vi, eu cheguei a ver o sol ainda, e no outro dia eu fui pra praia também aqui. Tá aproveitando bastante aqui, da hora, double, cidade magnífica, cheia de oportunidades aí, pra quem quer fazer. É um lugar que tá disponível, eu acho, tá crescendo bastante. E é isso, eu tô aí fazendo os meus vídeos, fazendo, mostrando a minha realidade. Vários perrengues acontecem aí, essa semana mesmo aconteceu um perrengue comigo, vou ter que me mudar de novo. Me mudei, tá com duas semanas, já recebi a notícia que eu vou ter que me mudar. O que que foi que aconteceu? O Landlord, acho que encerrou o contrato, ele pediu a casa, né? A gente vai ter que se retirar. Então, já é mais um conteúdo que eu vou fazer pra galera, mostrar a realidade que não é fácil. E acaba que levando isso, uma coisa leva a outra, né? Gravo também na escola, mostrando como é a sala de aula, a gente dando rolê num museu, mostrando a nacionalidade ali, pessoal da China, Chile, Mongólia, Honduras, gente de todo lugar. E o brasileiro, quando chega aqui, ele tem esse mix cultural. É muito interessante isso, né? Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.